Além de se divertir ao som de diversas atrações musicais, o folião que curte a micareta de Feira de Santana também tem a oportunidade de cuidar da saúde. Durante a festa, o governo do estado está oferecendo teste rápido para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatites virais e sífilis. Tudo feito em postos de testagem espalhados pelo circuito. Eu vim para curtir a festa, aí eu vi a oportunidade de saber como é que se diz, para me testar na saúde. Qualquer coisa que tiver assim errado, eu sei que vão me caminhar para o caminho certo. Então é melhor a gente ficar sabendo. São oferecidos até 800 testes por dia. O investimento da Secretaria de Saúde do estado é de mais de 800 mil reais. A iniciativa é importante para barrar o ciclo de transmissão das doenças. Ontem foram mais de 600 mil testes, 600 testes realizados, 172 pessoas testadas, preservativos distribuídos também. Foram quase 8 mil preservativos distribuídos aí. A gente aqui está esperando todo mundo. Venham, é tranquilo, é rápido e a gente pode quebrar esse ciclo de transmissão.